Tivemos em primeiro lugar uma adesão dos municípios muito significativas. Nós tínhamos 1.500 municípios brasileiros que poderiam participar, 1.294 municípios confirmaram a sua adesão, 86%. Isso é um número muito significativo, demonstra a credibilidade, o quanto que os municípios confiam hoje no programa Mais Médicos para ajudar a fazer o provimento de médicos e garantir equipes de saúde da família, atendendo a população que mais precisa do SUS. Em segundo lugar, nós tivemos um número também muito expressivo de inscrições de médicos. Foram 15.700 médicos brasileiros com o CRM no Brasil que fizeram a inscrição para participar do nosso programa. Vão ter agora, entre hoje e amanhã, para confirmar essa adesão e fazer a primeira escolha, eles vão poder identificar quatro cidades nos quais eles pretendem participar do programa. E nós vamos agora saber quantas dessas inscrições de médicos se confirmam antes de esgotar o ciclo dos brasileiros. Nós teremos três chamadas para os médicos brasileiros, para depois passar para os médicos brasileiros formados no exterior. Só depois, se ainda sobrar alguma vaga, médicos estrangeiros. E, por fim, os médicos cubanos, através da cooperação com a organização pan-americana. Por que o senhor acha que houve esse interesse tão grande por parte dos médicos, tão maior em relação ao número de pagas? Um conjunto de medidas. Em primeiro lugar, os médicos que já estão participando do programa, que estão na atenção básica, junto com os municípios, participando do Mais Médicos, do Provabe, eles têm, de alguma maneira, aprovado, eles têm se identificado com o programa. Tanto que o número significativo de médicos que deveriam ficar um ano, pediram para agora passar para ficar mais três anos, 930 médicos. Em segundo lugar, porque passa a ser cada vez mais significativo para os médicos brasileiros contarem com os 10% de bonificação na prova de residência. Ele fica pelo menos um ano participando do programa Mais Médicos. Com isso, ele ganha 10% da bolsa, ele pode escolher essa modalidade. E, ainda assim, se ele quiser guardar para usar esses 10% lá para frente, ele pode ficar em até mais três anos participando do programa. Então, são medidas de aperfeiçoamento que nós estamos desenvolvendo, e o programa vai ganhando densidade, vai entrando num ritmo de regularidade e de aceitação por parte da população, dos profissionais de saúde, dos próprios médicos, que vai dando credibilidade e permitindo essa situação. Claro que nós vamos ter que agora esperar para ver se essas mais de 15 mil inscrições se confirmam. Nós ainda passaremos por um ciclo de confirmação. E aí sim, saberemos se precisaremos ou não abrir a vaga para os brasileiros formados no exterior e para os estrangeiros. Ministro, quantos foram os critérios para escolher os municípios que seriam elegíveis para receber os médicos e vai ter algum outro prazo que esses municípios que ficaram de fora possam também aderir? Olha, esses 1.500 municípios, alguns inclusive que não participavam antes do programa e outros que já estavam com médicos no programa, eles tiveram que atender alguns critérios. O primeiro deles, ter infraestrutura, ou seja, ter um posto de saúde, uma unidade básica que tiver de condição do exercício, da atividade médica, da equipe de saúde da família no seu espaço físico. Em segundo lugar, ele teria que ter, pelos registros do cadastro do Ministério da Saúde, ele tinha equipes incompletas, faltando médico no período analisado. E, por fim, nós também trabalhamos com a necessidade da população que depende do Sistema Único de Saúde, considerando a população mais vulnerável, aquela que vive em municípios com piores indicadores socioeconômicos, epidemiológicos. Por isso que, fundamentalmente, você tem uma priorização do número de municípios, o número de vagas no Nordeste, proporcionalmente na própria região Centro-Oeste e região Norte, são as regiões que mais precisam, mas também em municípios carentes, na região Sudeste e na região Sul. Então, são vagas de reposição que estão contadas desde setembro do ano passado, quando nós fizemos o último ciclo de reposição. Então, muitos desses profissionais ou passaram em prova de residência médica, são fundamentalmente médicos CRM no Brasil, né? Então, são ou profissionais que passaram na residência médica, ou passaram em algum concurso público, ou em alguma prova de especialização, e tomaram a decisão do desligamento do programa. Então, este ciclo é muito pequeno, né? A taxa de desistência, de substituição que nós temos tido desde o início do programa Mais Médicos, ela é insignificante, perto da dificuldade que tem sido para as prefeituras garantir médicos trabalhando na atenção básica, e nós entraremos agora num ciclo de irregularidade, porque a cada três meses nós identificaremos onde teve problema de desistência, por opção naturalmente do médico, ou por desligamento, caso ocorra, e se o município confirmar que quer manter aquela escolha do médico, aquela presença do médico pelo programa Mais Médicos, nós reabriremos com regularidade a cada três meses. E a expectativa é aumentar o número de brasileiros atendidos, né? Naturalmente, essa é uma possibilidade. Nós estamos abrindo, neste momento, 4.146 vagas para escolha. Temos mais de 15.700 médicos. Portanto, é de se esperar que uma parte significativa dessas vagas sejam ocupadas por médicos com CRM no Brasil. Agora, como essas vagas estão dispersas por todo o território nacional, inclusive nas aldeias indígenas, em populações ribeirinhas, na Amazônia Legal, não necessariamente os médicos brasileiros aceitarão desenvolver o seu projeto de passar um ano ou três anos de atividade nessas localidades. Daí porque, se elas não forem preenchidas, nós seguiremos o ciclo de oferta para os brasileiros formados no exterior e depois para os estrangeiros. O que nós podemos, de antebão, dizer que nós conseguiremos, como conseguimos anteriormente, é garantir a cobertura de 100%, dando sempre prioridade para os médicos brasileiros, aliás, como prevê a Lei do Mais Médicos. A expectativa passada dos atuais 50 milhões de brasileiros atendidos para 63 milhões? Isso. A medida em que nós tivermos 18.247 médicos, que é o que nós passaremos a ter, somando o que já tínhamos, com essas novas vagas abertas, nós subiremos a cobertura de 50 milhões para 63 milhões de brasileiros. Exatamente os brasileiros que vivem nas localidades de mais difícil acesso, municípios mais pobres, as populações que mais dependem do SUS, e aonde se tem mais dificuldade de fazer a fixação desses profissionais, inclusive na periferia das grandes cidades, das regiões metropolitanas. Ministro, havia alguns municípios que são previstos entre os novos que a cidade reforma. Esses municípios abertos, como é que ficou, as reformas estão acontecendo? Então, esses 21 municípios, eles não puderam participar porque eles não têm condições de receber o médico agora. Dos 21, 18 contam já com recursos do Ministério da Saúde, os outros três. Nós estamos possibilitando essa cooperação e a partir do momento em que eles concluírem as obras e tiverem condições de recebimento dos médicos, eles poderão participar do próximo ciclo. Então, aí ele está já de antemão reservada. Nós fizemos um provisionamento para que eles possam aderir ao Mais Médicos, claro, se eles quiserem participar, mas desde que eles garantam as condições para que os médicos possam atuar. Sem isso, é um critério de exclusão do programa, ou pelo menos de uma exclusão temporária até que essas condições sejam resolvidas. É isso? Valeu, gente. Obrigado a vocês, viu? Com eles aqui, vamos. Essa foi a declaração do ministro da Saúde, Arthur Quioro, sobre a adesão de municípios e de profissionais ao programa Mais Médicos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho